O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair esteve hoje em Porto Alegre. Ele falou para um público de estudantes, empresários e jornalistas sobre a globalização e os desafios para alcançar o sucesso. Em uma das mais tradicionais monarquias do mundo, no Reino Unido, Tony Blair foi o primeiro-ministro durante uma década, de 1997 a 2007. Comandou a política do país em tempos difíceis para a economia em período de guerras, pois a Uniriter trouxe essa liderança política mundial para conversar com seus alunos, professores e abriu para empresários e jornalistas. Tony Blair descontraiu. Começou falando em Copa do Mundo e as pretensões da seleção inglesa no Brasil e pediu desculpas por não falar o português. Também falou sobre o futuro da globalização. Disse que o Brasil será com certeza uma liderança mundial, mas que precisa se posicionar. Listou cinco lições para acompanhar as rápidas mudanças e os desafios para o sucesso. Destacou que a qualidade dos governos é determinante. Defendeu reformas no sistema de ensino baseadas na excelência. E disse que para os países, valores vêm antes dos interesses e eles precisam definir o seu lugar no mundo. Essa foi a primeira visita de Tony Blair a Porto Alegre. A Uniriter integra uma rede internacional de ensino, a Laureate, composta por 60 instituições de 29 países, que promove intercâmbios e trocas de conhecimento. Um convênio firmado hoje em Pequim entre o governo do estado e uma das maiores empresas de energia renovável da China vai fortalecer o Parque Tecnológico do Vale dos Sinos. A maior empresa privada de energia renovável da China, Rennergy, fechou o negócio com o governo gaúcho nesta quarta-feira. A empresa irá instalar uma unidade no Parque Tecnológico Tecnocinos, em São Leopoldo. O acerto foi firmado em Pequim pela direção da empresa, o titular da Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Prodanov, e a gestora do Tecnocinos, Suzana Kakuta. Significa, primeiro, a consolidação da proposta dos parques tecnológicos. Acho que a atração se deu muito pela existência dos parques, que são grandes ambientes de inovação. E segundo, quando nós tratamos de empresas de tecnologia, mantém uma tecnologia palpável, aquilo que tem um impacto e uma visibilidade e uma aplicabilidade na sociedade com muito curto espaço e tempo. A planta da Rennergy, no Tecnocinos, contará com o apoio do Programa Gaúcho de Parques Tecnológicos e Incubadoras, que financia parte da instalação. A gente sai da pré-história da energia e vai para o século XXI em termos de geração de energia limpa e renovável. Isso coloca o Rio Grande do Sul num patamar diferenciado, com a capacidade de pesquisa, uma capacidade de abrigar empresas e uma capacidade de fazer alianças estratégicas com empresas globais, como a Rennergy. Então, para nós, é um marco significativo nos parques tecnológicos. A Rennergy Olding Limitada possui e opera usinas hidrelétricas, eólicas e usinas de energia fotovoltaica em todo o planeta. Os painéis solares que serão produzidos no Rio Grande do Sul serão de película fina, que promovem maior eficiência energética. A intenção do Executivo Estadual é acelerar o processo para receber o projeto até abril de 2014. Estreia hoje, aqui na TVE, o Mídia em Debate. O programa abre espaço para análise e discussão de como os fatos repercutem nos meios de comunicação e como se refletem na sociedade. A atração será apresentada pelo jornalista, professor e cartunista Celso Schroeder. As vozes são as mesmas, não há vozes diferentes. Escreve-se da mesma forma, pagina-se da mesma forma, sempre. E isso cria um hábito da mesmice. A proposta da Fundação Cultural Piratini é promover, através do debate, a consciência crítica do telespectador a respeito do que é divulgado nos meios de comunicação. Para a responsável pela ouvidoria da Folha de São Paulo, é impossível fazer um jornal sem cometer erros. Os meios de comunicação que mais publicam correções, erramos, que reconhecem os seus eus, são os mais confiáveis. Onde você pode mais confiar de que a informação vai estar certa, ou pelo menos que ela vai ser corrigida depois. Rever conceitos do que é a mídia, como ela deve agir e a sua influência no público, são alguns dos temas abordados. Segundo os participantes do programa, o espaço para o cidadão debater na mídia é muito restrito. O que existe é um fortalecimento das mídias sociais e isso, de alguma maneira, está obrigando a grande mídia a responder a isso. Ajudar a população a entender o que está por trás da notícia é o papel da TV pública, segundo o presidente da Federação de Jornalistas da América Latina e Caribe. Celso Schroeder é o apresentador do novo programa. Esta autoanálise, esta possibilidade de uma conversa dos meios de comunicação com eles mesmos, ela é praticamente ausente. Então, é papel da TV pública garantir que a população conheça, se instrumentalize, que tenha ferramentas para interpretar e compreender melhor e profundamente esses potentes produtores de sentido que são os meios de comunicação contemporâneos. Alberto Dines, jornalista e um dos criadores do site Observatório da Imprensa, também é um dos debatedores do programa de estreia. Faz parte do ser jornalista pensar como jornalista. E o pensar como jornalista tem que ser coletivizado. Não pode ser num botequim, depois de fechar a edição, a gente vai tomar umas e outras e vamos discutir as coisas da profissão. Não, vamos discutir com a sociedade, porque para elas é que nós fazemos o nosso trabalho. Se você dá espaço para crítica, eu acho que você só se fortalece. O Mídia em Debate vai ao ar logo mais às 10h30 da noite aqui pela TVE. A reprise acontece no sábado, às 4h30 da tarde. E a rádio FM Cultura, emissora da Fundação Cultural Piratini, venceu a 30ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. O primeiro lugar na categoria rádio foi conquistado pela repórter Dalva Bavaresco com o trabalho sobre o resgate da cidadania brasileira de Peter Ho Peng. A reportagem conta a saga do chinês naturalizado brasileiro expulso do país pelo regime militar por participar dos movimentos estudantis de resistência à ditadura nos anos 60. Depois de passar 40 anos vivendo nos Estados Unidos com passaporte britânico, ele teve a cidadania brasileira novamente reconhecida apenas em 2013. E a Fundação Piratini também ficou com o segundo lugar no Prêmio Especial 30 Anos em Busca da Verdade e Justiça com o TVE Repórter Memória e Verdade sobre os Anos de Chumbo na Argentina. A premiação, concedida pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos, será entregue no dia 10 de dezembro no auditório da Seccional Gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil, em Porto Alegre. Desde o começo do século XXI, no Rio Grande do Sul, mais de mil pessoas se suicidaram a cada ano. Para diminuir essa estatística, a Secretaria da Saúde do Estado vem capacitando profissionais do setor em encontros periódicos. Com a ideia de promover a vida e prevenir o suicídio, a sexta edição do seminário reuniu agentes comunitários, profissionais de centros de atenção psicossocial, de hospitais e de serviços de rede. A gente vem a cada ano fazendo esses seminários, difundindo a ideia de que a gente pode evitar, desde a tentativa de suicídio, se a gente tiver um olhar mais atento para aquele paciente que chega na unidade de saúde, muito queixoso, e que está com a ideação do suicídio. Neste ano, em todo o país, o Sistema Nacional, que contém os dados, registrou 1.900 casos de lesões autoprovocadas. Desse total, ocorreram 285 óbitos. Mas, segundo o Sistema de Informação de Mortalidade, apenas no Rio Grande do Sul, em 2012, foram 1.174 suicídios. Nós temos no nosso banco de dados, por exemplo, o horário. A gente sabe que na zona urbana é à noite que acontece suicídio, de madrugada. Na zona rural é de manhãzinha. Nós elaboramos um manual de prevenção do suicídio que está dentro de todas as unidades de saúde que fala sobre alguns mitos da pessoa ter medo de perguntar, sobre se a pessoa está pensando em se matar ou não. Vários assuntos bem interessantes para os profissionais da área da saúde, da educação, da polícia. Estas assistentes sociais de Gravataí contam que é preciso trabalhar com toda a família do paciente por causa dos conflitos. A partir da faixa etária dos seus 13 anos, que nós atendemos, o que leva a tentativa de suicídio é por conflitos familiares, basicamente, e pela questão da dependência química também. A questão dos adultos, o que é que tem? A questão do desemprego, também a questão da dependência química, conflitos familiares. Separações, nós temos identificado. Separações conjugais, brigas conjugais, também temos identificado. Já este psicólogo, também de Gravataí, destaca que as terapias complementares, como a meditação, aliadas aos medicamentos, contribuem para recuperar o paciente. Yoga, porque começa um pouco mais com o processo corporal, e a meditação, porque já envolve, então, além do corpo, as energias, a fala e a paisagem, e circunstâncias mais amplas ainda dessa integralidade toda. E também as caminhadas, as trilhas, o contato com as cascatas, com as cachoeiras, o contato com as pessoas, que houve uma inversão, colocando a alopatia simplesmente como processo principal. Mas não, ele é um importantíssimo complemento, mas não é o mais importante, nesse aspecto da vitalidade. Veja a seguir. Tradicional campanha, Papai Noel dos Correios seleciona cartas e padrinhos para atender a pedidos de presente de crianças carentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho